A terça-feira em Rolim de Moura foi mais uma vez marcada com vários acidentes de trânsito. Acidentes que vêm se acumulando, trazendo prejuízos econômicos e sequelas físicas para os envolvidos. Mas infelizmente as diversas reportagens e também as campanhas feitas pelos órgãos responsáveis não tem sido suficiente para trazer uma consciência para quem está nas vias. As motocicletas têm sido protagonistas nesses sinistros de trânsito. As motocicletas estão por todos os lugares, pelo menos 70, 80% dos acidentes têm envolvimento com motocicleta. Ou seja, de cada 10 acidentes, 8 têm uma motocicleta envolvida. E mais um acidente foi registrado aqui agora na Avenida Rio Madeira com a Avenida Fortaleza, região central da cidade. De acordo com informações, a condutora da motocicleta seguia aqui vindo na Avenida Fortaleza e dobrou para seguir em direção ao bairro Boa Esperança, quando acabou colidindo com outro veículo que vinha também na Avenida Fortaleza e que ia passar reto nessa direção. Aconteceu o acidente, ela caiu ao solo, foi chamada ao socorro e ela foi levada para a unidade de pronto atendimento. O outro acidente com envolvimento de moto foi na Avenida Maringá com Barão do Melgaço. Nesse acidente, a condutora da motocicleta se chocou com um carro, veículo Gol. A motociclista teve algumas lesões e com um ferimento mais sério no punho com suspeitas de fratura. Ela foi encaminhada para a unidade de pronto atendimento, a UPA. A motocicleta foi encaminhada para a unidade de pronto atendimento, a unidade de pronto atendimento,